Eu acabei de criar minha loja, como é que eu faço para bloquear para que ninguém copie nada dessa loja hoje? Fala para mim, Samuel. Calma, vou mostrar para você nesse vídeo como é que você vai fazer o bloqueio na tua loja. Como evitar que seja feito cópias de imagens, de texto. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te mostrar dois scripts muito bacanas para você poder efetivar esse bloqueio na sua loja virtual. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. E toda semana eu coloco conteúdo novo e de qualidade aqui no canal para poder ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. Por isso, eu vou pedir para você aquele like bacana, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações para você ficar sempre atualizado. Tudo bem. Não tem coisa chata, gente. Você acaba de fazer todo o teu projeto, monta ele, né? Lança o teu projeto, põe na internet. Aí, quando menos espera, você vê algo parecido em outro lugar. Falei, poxa, mas vocês estão copiando as minhas coisas? Isso é muito chato. E através aqui, até mesmo de uma solicitação de um inscrito nosso aqui do canal, ele perguntou, poxa, Samuel, existe a possibilidade de a gente poder bloquear na nossa loja essas cópias? E é nesse vídeo que eu quero mostrar que sim, tem como você fazer o bloqueio ali na página inicial, enfim, em toda a loja, para que não seja copiado nada. E eu quero mostrar na prática aqui como é que você vai fazer isso. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, bora lá. Vamos lá, então. Estou aqui na minha loja virtual e quero mostrar aqui para você. Bem, gostei dessa foto aqui. Bacana. Quero copiar. Então, eu clico no botão direito aqui. Ou eu salvo a imagem, ou eu copio a imagem. Vou ver aqui também. Vou abrir esse produto. Gostei desse produto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, poxa, tem uma descrição bacana. Então, eu venho aqui, eu já seleciono toda a descrição desse produto. Clico com o botão direito, copiar. Então, aqui eu já estou praticamente, né? Eu consigo copiar os elementos que compõem essa loja aqui, tá? E aí, até mesmo como dica para vocês, caso vocês queiram colocar, que nem aqui, está vendo essa foto aqui desse produto? O que você pode fazer? Você pode deixar de uma forma bem sutil aqui. Que você pode montar uma marca d'água na tua foto, tá? Por mais que a gente sabe que hoje em dia nada é 100%, né? 100%. Mas, quanto mais a gente poder fazer para evitar, né? Fica melhor, tá? Então, eu já vi muitas lojas que as pessoas, elas publicam os produtos com a marca d'água aqui do lado, tá? Isso também facilita bastante para, caso aconteça aí, né? Alguma quebra aí, consigam fazer uma cópia, que seja. Essa imagem, ela está indo com essa marca d'água, tá? Mas, no exemplo de hoje, eu quero mostrar aqui, né? Respondendo, inclusive, essa solicitação desse nosso inscrito. Eu até agradeço por ter mandado. Então, aqui eu vou bloquear o botão direito aqui, ó. Para evitar essas cópias aqui, né? Da nossa loja. E como é que você vai fazer isso aqui, tá? Eu tenho aqui um código, um script. Eu vou, inclusive, deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Para você poder baixar esse arquivinho já com esse script aqui, beleza? E aí, você vai copiar esse script e você vai entrar na sua loja virtual. Você vai vir aqui em configurações. E aí, depois, você vai vir aqui em códigos externos, tá? E aqui, você vai rolando a página até chegar aqui em código de rastreamento. Tem alguns códigos aqui que eu já utilizo, né? Mas, no seu caso, ele provavelmente pode estar vazio, né? Esse campo vai estar vazio. Então, o que você vai fazer? Dentro desse campo vazio, você copiou, né? No arquivo que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. E aí, você vem e cola aqui dentro o script, tá vendo? Do mesmo jeitinho que tá ali. Feito isso, você vai clicar em salvar alterações, tá? Então, vamos clicar aqui. E agora, nós vamos voltar na nossa loja. Tá aqui, ó. Se eu vier e clicar com o botão direito, eu estou conseguindo copiar a imagem, salvar a imagem. E eu vou agora atualizar a nossa loja. Então, eu vou dar um refresh aqui, ó. Ou eu atualizo por aqui, ou eu clico no início. Então, vamos lá, fazer um refresh aqui na loja. Beleza. Gostei dessa imagem aqui. Eu vou vir aqui, botão direito. Opa. Não consigo copiar, tá vendo? Não consigo copiar. Ah, gostei desse texto aqui também. Deixa eu ver aqui. Selecionei, botão direito. Não consigo copiar. Não tenho... Aqui eu não tenho ação nenhuma aqui, ó. Ah, vou abrir esse produto aqui. Deixa eu dar uma olhada na descrição dele. Vamos ver. Ah, gostei dessa descrição. Eu consigo até selecionar. Porém, não tenho ação no mouse aqui, ó. Tá vendo? Não consigo selecionar. Tampouco também utilizar o Ctrl C do teclado. Então, essa função, ela acaba sendo bloqueada aqui dentro da sua loja virtual, evitando essas cópias indesejadas que você possa ter aqui dentro da sua loja, né? Dentro da sua plataforma aqui. Você criou, montou, fez toda a parte de configuração da sua loja virtual. Esse vídeo, ele foi um vídeo bem simples, rápido, né? Respondendo essa pergunta desse inscrito aqui. Como bloquear a cópia de imagem, de texto da sua loja virtual. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link desse inscrito pra você poder baixar ele. Você vai clicar ali. Faz o download desse inscrito. E coloca dentro da sua loja. E faz um teste. E aí, comenta pra mim aqui embaixo, depois nos comentários, como é que foi essa experiência aí na sua loja virtual. Beleza? Se você ficou com dúvida nesse procedimento, deixa aqui embaixo nos comentários pra poder ajudar você. E eu convido você pra se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente tem vídeo novo aqui toda semana. Toda semana eu tenho vídeo novo de qualidade aqui pra você. Deixa eu voltar aqui na minha loja. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver novamente aqui. Deixa eu clicar. É isso mesmo. Não deixa fazer a cópia. Não deixa fazer a cópia. Isso é muito bacana, tá? Muito bacana. Eu quero aqui também já agradecer. Vai estar passando aqui na tela os nomes dos nossos membros aqui do canal. São pessoas que estão apoiando o meu trabalho aqui. Eu tenho aqui a Janaína Justi, a Kelly Sampaio, o Antônio J.N. Silva, a Elisiane Silva e a Cristina Silva. Gente, muito obrigado pelo apoio que vocês estão aqui colocando aqui pra mim, me ajudando, sendo os membros aqui do nosso canal. Então eu já quero convidar você, se você quiser ser um membro fiel aqui do canal também, que você possa vir fazer parte dessa comunidade e já começar a ter as lives exclusivas só para os membros aqui. Eu tive esses tempos agora atrás, acabei pegando a gripe, estou melhorando agora, graças a Deus. Estamos voltando aí com força total novamente. Então por isso, galera, vai a dica aí. Tem que se cuidar. Por mais que a gente se cuide com máscara, com gel, a gente está propício a pegar esses vírus que estão circulando por aí. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que a nossa saúde já está sendo restabelecida novamente e estamos com força total aqui no canal de novo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal Quero Aprender. Um grande abraço. Tchau, tchau.